Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Estéia, do Livros de Romance, e hoje eu vou fazer um vídeo que vocês queriam muito, que vocês me pediram muito, e que eu espero que seja útil pra vocês. Então, se for útil, não esquece de deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo com seus amigos, e se você não é inscrito no canal, inscreva-se, porque tem vários vídeos legais e eu tenho certeza que você vai gostar do meu canal. Então, hoje eu vou dar as dicas pra ler mais. Vocês sempre ficam muito curiosos de como eu leio tanto. Foi um processo, sabe? Só que eu tentei agrupar algumas dicas que podem ajudar vocês, alguns dos meus hábitos, que funcionam legal pra mim, que pode ser legal pra vocês também. E aí vocês me contem também nos comentários se tem algum hábito que ajudou muito vocês a lerem mais. Então, vamos lá! A primeira dica é pra você encontrar um lugar legal pra você ler. Por exemplo, o meu lugar pra ler é dentro do meu quarto. Eu sei que se eu fechar minha porta, ninguém vai entrar aqui pra encher meu saco, sabe? Eu já sei que, por exemplo, se eu tiver lenda na sala, alguém vai entrar e vai começar a conversar comigo. Não adianta, eles vão ver que eu tô com o livro na mão, mas é reflexo da minha família, sabe? Entrar na sala e sair conversando. Ou alguém vai ligar a televisão e isso vai me desfocar, vai me distrair. Então, quando eu quero me concentrar de verdade numa leitura, eu venho pro meu quarto, fico na minha cama. Às vezes eu fico deitada, sentada, enfim, depende muito. A segunda dica é pra você realmente desligar essas coisas que te distraem. Eu deixo meu celular no silencioso, porque isso evita que os barulhos do WhatsApp, das conversas do Facebook fiquem lá pipocando, sabe? Se o celular fizer barulho no momento que eu tô lendo, provavelmente eu vou perder a linha onde eu tava e isso vai me desfocar. É muito difícil eu ler e ouvir música ao mesmo tempo, porque se eu ouvir uma música que tem letra, ela me desfoca completamente. Porque hoje em dia, no nível de leitura que eu tô, toda vez que eu tô lendo, eu realmente passo um filme na minha cabeça. É meio bizarro isso, mas é automático. Enquanto eu leio, as cenas vão se formando na minha cabeça. Esse eu tenho uma música, às vezes é uma trilha sonora que não combina com as cenas na minha cabeça. Parece meio louco, mas gente, é como eu sou, então eu não ouço música. Jamais eu vou ficar com a televisão ligada enquanto eu tô lendo, porque realmente, acaba com a minha concentração. Então é isso, eu mino qualquer coisa que pode me desconcentrar. E isso funciona bem comigo. Uma coisa que eu vou dar uma dica pra vocês, que eu acabei sentindo na minha pele, que vocês viram no vídeo, que romance é tudo igual. Que se você não viu, eu vou deixar um card aqui em cima, que vai aparecer. E é só você clicar ou colocar o seu dedinho nele, caso você esteja vendo pelo celular. E aí você pode ir pra esse vídeo pra assistir ele depois. É, eu falei que eu tava enjoada de ler romance, porque eu li tudo muito igual. Então uma dica que eu vou dar pra você, que é uma coisa que eu aprendi no ano passado, que é que a gente tem que saber identificar o nosso momento pra cada leitura. Eu sempre falei isso em outros vídeos, eu sempre falo no Instagram, enfim, eu sempre falo pras pessoas que, às vezes, quando eu não gosto de um livro, não pode ser que você goste, porque a gente pode estar em momentos diferentes da nossa vida e encarar o livro de uma forma diferente. Pra mim, assim, é muito claro como o momento que você tá na sua vida é a forma como você vai interpretar o livro. Depende muito do que você tá pensando naquele momento. Então é muito importante você identificar a leitura certa pra cada momento da sua vida. Esse ano as minhas leituras estão rolando bem melhor porque eu aprendi isso, a identificar os momentos que cada leitura seria melhor pra mim. Verifica se o livro que você tá lendo tem um tamanho de fonte legal. Isso atrasa muito as minhas leituras. Então, assim, quando o livro tem uma fonte muito pequena, que vai fazer eu me esforçar muito, os meus olhos, eu leio ele no Kindle. Isso pra mim virou um default na minha vida. Então se você tem um e-reader, a gente já vai chegar lá, mas... Eu passo pro meu e-reader. Porque realmente, um livro que tem uma fonte muito pequena, principalmente se você tem um problema de visão, como é o meu caso, eu tenho astigmatismo e hipermetropia, vai atrapalhar muito na sua leitura e vai deixá-la muito mais devagar e acaba atrapalhando no seu desempenho como total. Então, pra mim isso é muito importante e provavelmente pode ser que seja pra você e você não sabe. Então, assim, algumas características do livro, como a fonte, a cor da folha, um problema de edição econômica que a gente não percebe muito. Porque uma vez uma amiga minha falou pra mim, eu comecei a prestar atenção, é verdade, aqueles livros que tem as folhas muito brancas e finas, que chegam a ser quase transparentes, isso acaba, acaba com a leitura. Procura aqueles livros que tem um papel que é mais escurecido, um beijinho mesmo, um off-white. Porque todo livro que tem uma página muito, muito branca tende a refletir muita luz pros seus olhos e isso machuca e te deixa cansado e influencia na rapidez na qual você lê. Então, isso é um fator bem importante. Outra dica é você sempre ter um livro com você. Isso foi uma coisa que eu acabei aprendendo durante o processo de me tornar uma leitora assídua, que é toda oportunidade é uma oportunidade de ler. Então, assim, eu sempre tenho um livro na minha bolsa. Sempre. Independente do que eu for fazer na minha vida, eu tenho um livro que a missão dele é ficar na minha bolsa. Às vezes eu demoro meses pra ler esse livro, porque eu deixo com ele o livro da bolsa. Então, toda vez que eu tenho um tempinho, eu vou lá e leio um pedacinho. Eu leio muito em transporte público. Então, quando eu tô trabalhando, principalmente quando... Aqui em São Paulo é muito difícil você trabalhar num lugar que você não leva pelo menos uma hora pra chegar no trabalho de transporte público. Então, eu aproveito esse tempo dentro do ônibus, do metrô, assim, quando dá, né? Quando não tá muito lotado, dependendo do horário que eu pego, pra ler. Porque é o momento que eu vou estar ali mesmo. No início, é muito difícil. Várias pessoas já me perguntaram como eu consigo me concentrar com todo o caos que tá rolando na minha volta. Mas isso é uma questão de treino. No início também era difícil pra mim. Eu conseguia ler, sei lá, 5, 10 minutos e depois já não conseguia mais. Me distraía. Mas com o tempo, com o treino e muita insistência, porque você tem que insistir, isso foi passando. Então, tem assim pro livro. Às vezes você tá num consultório médico esperando, às vezes você tá no metrô, no transporte público. Às vezes você tá cozinhando e vai demorar, sei lá, uns 20 minutos pra ficar pronto. Você lê um pouquinho. Então, sempre tem um livro ali à mão, porque você vai achar oportunidades pra ler esse livro. Elas vão aparecer, acredita em mim. Aí, de vez, você fica só vendo, assim, o tempo passar, fica de saco cheio, esperando alguém, sei lá. Você fica lendo. Então, você usa esse tempo de uma forma útil. Outra coisa que funciona muito pra mim é ler mais de um livro ao mesmo tempo. Funciona bem por dois motivos. Um, porque eu leio mais rápido. Porque eu vou variando as histórias e aí eu não fico entediada. E porque me ajuda na minha memória. Eu já falei em outros vídeos e a minha memória, ela é bem ruim. Então, eu tô fazendo vários exercícios agora pra ver se melhora. Às vezes eu acho que eu dou, tipo, muita informação pro meu cérebro e ele começa a me sabotar, entendeu? Mas eu já vi vários estudos que dizem que faz bem pra memória. Então, eu tô testando. Se fizer de verdade, eu aviso vocês. Eu tô cada vez mais lendo mais... Eu sempre fiz isso. Mas eu tô tentando fazer isso toda vez que eu tô lendo alguma coisa, realmente. Pra dar, né, ali uma... Uma movimentada na minha memória. Forçar ela, pegar na marra. Tenha um e-reader. Eu já falei aqui no outro vídeo motivos do porquê você tem que ter um Kindle. Eu vou deixar também aqui um card. É só você ver. Ele vai aparecer aqui na tela. E é só você clicar nele pra ir pra esse vídeo. Eu não escondo de ninguém como eu amo. Amo ter um e-reader. Eu era uma pessoa muito resistente pra ter um e-reader. Mas desde que eu tive meu e-reader, eu sou uma pessoa mais feliz. E hoje mesmo eu tava conversando com um amigo. Ele falou pra mim que ele tá lendo mais rápido desde que ele seguiu a minha orientação e comprou um Kindle. Porque sim, eu converso todos os meus amigos a comprar um Kindle. Meu sonho é o dia que vários dos meus amigos vão ter um Kindle. Ou um e-reader. Eu acho que o e-reader, em geral, ele te ajuda. Eu falo do Kindle porque ele é minha menina dos olhos. Porque é o que eu tenho, enfim. Pode ser que um dia eu tenha outro e eu ache super legal. Mas no momento ele é o meu amor, assim. Mas o e-reader, ele realmente potencializa a sua leitura. Eu acho que o principal motivo é a questão do peso, que eu já falei naquele vídeo também. E a questão de você poder fazer os ajustes de letra, de cor, não, né? De letra, tamanho de letra, estilo de letra. Porque você customiza muito a sua leitura e isso ajuda de uma forma absurda. Então ter um e-reader também te ajuda a ler mais. Que vai parecer um pouco, né? De puxar a sardinha pro meu lado, mas é verdade. E vou dar uma ideia também, tá bom? Uma coisa que me ajudou muito, muito a ler mais é conversar sobre os livros que eu leio. E foi esse o motivo porque eu criei o blog, na verdade. Eu criei o blog porque eu queria conversar com outras pessoas sobre as minhas leituras. E aí ele se transformou numa coisa muito maior do que eu jamais imaginar. Então fazer vídeo, falar com vocês, conversar com vocês nos comentários. Eu respondo todos os comentários. Quem comenta nos vídeos sabe. Eu respondo todos. Então conversar sobre o livro que você tá lendo ajuda muito. Porque aí você encontra outra pessoa que fica tão animada quanto você sobre o assunto. E você quer ler mais livros cada vez mais pra conversar mais. E você vira uma pessoa super interessante. Porque você sempre tem assunto sobre um livro pra conversar. Então, isso é muito legal. E o que eu ia propor é que é uma ideia ainda que tá nascendo. Mas eu queria saber se vocês compram essa ideia. Porque ela não vai ser nada, né? Se vocês não concordarem. Eu tô pensando em fazer um clube de leitura do livro de romance. A gente escolheu um livro por mês pra ler. E eu vou fazer um vídeo sobre esse livro depois que ele completar o mês. E todo mundo comenta nos comentários o que achou. A gente combina uma data pra terminar de ler. Eu faço o vídeo, lanço aqui no canal. E a gente conversa nos comentários sobre ele. Me falam o que vocês acham dessa ideia. Porque a gente faria uma votação. Enfim, eu vou estruturar tudo direitinho. Mas eu quero saber o que vocês acham da ideia. E se vocês participariam se eu fizesse um clube de leitura. O que vocês acham? Uma dica bônus, na verdade, que eu li esses dias numa reportagem da BBC. Não é uma dica minha, tá? Eu li numa reportagem que se chamava Dicas de Superleitores. Eu não lembro quem foi da matéria que deu essa dica. Mas eu achei muito interessante. Eu vou testar essa dica e eu falo pra vocês. A dica era pra você praticar exercícios físicos. Porque isso influencia na oxigenação do seu cérebro. E te ajuda a ler mais rápido e se concentrar mais. Não é doido isso? E aí, quem sabe, eu tô fazendo um projeto com a leitura saudável. Que também, se você não viu o vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima pra você ver. Que é a tua procura de mais saúde na minha vida por diversos motivos. E eu falei, nossa, que legal. É mais um motivo, né? Pra ser saudável. Não faz tanto tempo que eu tô fazendo uma rotina certinha de exercícios. Não percebi essa diferença ainda. Mas se isso realmente for verdade, eu conto pra vocês. Vamos esperar aí um período de, sei lá, 4 meses, 5 meses. E eu falo pra vocês se eu acho que o exercício me ajudou realmente nessa parte. Já ajudou em muita coisa, mas não sei se essa parte é real. E se você ainda é um leitor iniciante, eu vou fazer um outro vídeo falando só sobre isso. Porque aqui são dicas pras pessoas que já estão meio que lendo, mas querem ler mais. Mas eu quero fazer um vídeo especial pra aquelas pessoas que não têm o hábito de ler e querem começar a ter. Prometo, vou fazer um vídeo falando sobre isso. Falando sobre um pouco da minha história com a leitura. Que agora eu já tô num patamar muito diferente do que eu comecei. Mas você sempre tem que começar de algum lugar, né? Essas são as minhas 10 dicas pra você ler mais. Eu espero que você tenha gostado das minhas dicas. Me conta se tem um outro segredo que você usa aí nessas leituras. E eu espero que você leia muito mais esse ano. E que se minhas dicas te ajudarem, você volte aqui pra me contar que deu certo. Porque eu quero saber se deu certo pra você também. Então não esquece de compartilhar o vídeo e deixar seu joinha. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, por favor. E um beijo e até o próximo vídeo.